Lá vem chuva, lá vem chuva, sabadão Tirando bujigangas de um storage e levando para o outro Aí por que? Por que mexer com o que? Tá quieto Economizar 10, 20 dólares faz toda a diferença Bujigangas Aluguei aqui porque estava mais barato, porque era maior E porque estava em reforma E eu deduzi que O caipó aqui do elevador Fosse reformado também O que não aconteceu E eu também não me atentei em ver Onde estavam os storage pequenos Porque aqui vocês estão vendo, aqui estão os grandes E aqui, ó, do lado esquerdo A maioria que eu vi, ó, a porta mais alta As pessoas têm aqui Um encanador Ele consegue fazer algumas coisas aqui O marceneiro consegue fazer algumas coisas aqui Esse tipo de trabalhador aqui Eu já vi gente Com pequeno torno, pequena serra Fazendo as coisas aqui Colocando na van, no caminhão E indo fazer algum serviço E eu vi aqui atrás O cara alugou dois espaços Já no início Então não colocaram A madeira no meio Aqui, ó, onde está essa coluna Não colocaram Conseguimentemente o cara entra com a caminhonete lá dentro Então O storage é bom Por isso Eu não sabia disso, entendeu? Algumas pessoas vêm Trabalham algumas horas aqui Com aquilo que ele trabalha E sai daqui Com alguma coisa previamente pronta E as outras pessoas como eu Guardam um pouco de lixo Um pouco de coisa que Parece que tem valor Ó, o cara tem compressor aí, ó Muito, muito grande E o elevador nunca, nunca funcionou Agora, olha a altura Isso daqui, meu Isso aqui arrebenta qualquer joelho Imagina, subir com caixa Caixa de 20 pounds 30 pounds Você tá doido, motorista Deixa eu ser quieto Fora a poeira Que aqui é tomar só varre Esse negócio aqui Você sente a poeira Você respira a poeira Olha onde estão os storage pequenos O meu tá aqui, ó Bora lá Última viagem Tem que desmontar essa prateleira Tem que desmontar essa prateleira aí Morto, morto Foram 10 subidas 10 descidas Vai Deixa eu desmontar isso lá em cima Vamos ver como é que eu vou subir isso lá em cima Mas eu vou subir Incrível, né? Incrível, né? O elevador não funcionar Nesse momento Começa uma garoa Fala, Cidão Tô no meu storage aqui Os armários que a gente aluga pra guardar lixo E sabe por quê? Né? Isso aqui pode ir pro lixo Que eu já tenho outras Super 8 E essa veio com filme ainda Olha essa pá Nunca foi usada Eu peguei no lixo E ela vai pro lixo Aí algumas pessoas falam Mas por que você não dá pra alguém E aí que mora o detalhe Esse alguém pode ser mexicano, brasileiro Aquela extensão ali, ó Vai pro lixo Que eu já tenho outra Que eu peguei no lixo Eu vou ficar guardando isso pra quê? Aí você fala Borrada Dá pra alguém que tá aí Aí sabe o que esse alguém vai falar? Você não vai vir pra esses lados? Deixa aqui em casa Você entendeu? O cara mora no raio que o parta Deixa aqui em casa Aí não dá, né, parceira? Sinto muito Se você vai na casa dele Tudo bem Mas no momento que você tá Eliminando essas coisas Você não quer ir na casa de ninguém Você quer terminar o serviço Só Sobe o de ganga Hoje sou eu que tô pôndo as coisas na reciclagem Essa pá Peguei no lixo Tá voltando pro lixo A extensão Peguei no lixo Tá voltando pro lixo Por quê? Porque eu já tenho outras Peças dessas daí Mais novas Então Vai-se o ciclo Só cacaré Alô, meu povo Bom dia Esse é o store Mais famoso Public store Elevador funciona E esse é o que eu estava Extra Space Agora eu tô com espaço menor Com valor menor E assim a gente não janta Tanto cacaré Assim a gente espera Aqui tem um Playstation 3 completo na caixa Um Playstation 2 Alguns filmes raridade Barraca Cama Cama Cadeiras Ferramentas Mas tá aí Um espaço pequeno Não precisa mais do que isso Bom dia Eu aluguei o outro espaço Porque era O dobro Do que eu aluguei hoje Hoje não né Aluguei no começo da semana Comecei a transportar as coisas E hoje a última viagem Fizemos a última viagem Conclusão Conclusão Eu O espaço lá era 5 por 10 Aqui é 5 por 5 E lá Era 30 Foi pra 60 Tem que ler as letras miúdas Deixa eu abrir o portão aqui O portão aqui é no aplicativo E no código né É tudo no aplicativo agora Aí você vai falar Ah eu não preciso disso Eu não preciso daquilo Precisa Aqui é tudo assim Tudo no aplicativo E o valor Os caras empurram cadeado Tem que fazer seguro É uma loucura E aí o valor Daquele storage É Foi pra 74 Depois de 6 meses Ele aumentou o valor normal Detalhe Quando eu aluguei Estava mais barato E estava reformando O que era um storage Antigo Os caras Reformou né Falei beleza Eu aluguei E peguei o valor mais barato Não arrumou o elevador Não arrumou o elevador Não arrumou o elevador E aí foi o problema né 15 degrau pra subir 15 pra subir Sabia que isso ia acontecer uma hora Estava indo buscar Estava indo buscar algumas coisas Puta De um B.O. Aí saí fora Vim pra esse Esse é 30 E o seguro O seguro é 12 12 dólares E lá o seguro Também era 12 dólares Ou seja Não é só aquele valor né Mas agora Estou a 2 quarteirão de casa E antes Estava a 5 quarteirão de casa Então tá bom Domingão Vem forte Aqui foi gravada Uma cena do Bom dia Curtindo a vida doidado Olha o lago Michigan Aqui mora a nata A nata do leite tipo A Tem a nata do leite tipo B Tipo C D e F O F Você já sabe né Peão ferrado Que nem nós Mas a gente pode vir aqui O parquinho deles É todo emborrachado Olha isso Hoje a gente trouxe o Oscar Vamos comer aqui de frente Com essa Maravilha divina Tem umas mansões ali Tem o quintal Tem o Michigan Aqui no verão Paga pra entrar Já tem uma galera Nadando já Pensando em uma água fria Cama não mundão Tá gostando Oscar Bonito né Isso é um pedaço de pão Tá caído ali Que eu tô tentando pegar A visão A visão A visão O Oscar O Oscar tá querendo pegar O Golden E o Husky tá querendo Pegar o Oscar Vai entender hoje Olha lá Não deixa o cachorro calmo E o Husky fica querendo Subir nele Olha o furdunço Amor Oscar Oscar Ele abre só um pedacinho do olho E fecha Oscar Oscar Tom Ah